Olá, queridas! Eu sou a Priscila Martinez Eder Martinez A Larissa e a Letícia estão ali Hoje a gente está aqui, ó No Parque dos Dinossauros Vamos lá conhecer, né? Vai ser legal Em Olímpia E a gente vai ter bem parecido com o Jurassic Park Deixa eu tirar o... E a Lê, Eder? Não vai levar? Cuidado, cuidado, cuidado Que foi Oi A outra Corre, corre para os dinossauros Corre com a mamãe Mas tem mais de novo, está aqui, ó Olha aí, deve ser muito legal Olha a minha mãe É, mãe, voltou a se mexer, pai É? Voltou a se mexer É mesmo, está se mexendo Está mexendo Não é o Zé, está robotizado esse Está robotizado? Aham Eu sei, esses são robôs Ah, que legal Olha aqui A gente tem que seguir as patas para ir no Museu dos Dinossauros Então vai, segue as patinhas Vai, tenta cinema aqui E você passou pela casa que estava se mexendo Meu Deus Nossa, que isso Isso Tenta aqui os ingressos, é só ir Isso aqui tem Tá bom Aí, vai começar Você também está animado? Você também está animado? Gente, tem um dinossauro bem ali, vamos? Olha É, eu vejo Medo, olha, tem um homem dentro da boca do dinossauro, Olê Ah, o Triceraptops Mostra aqui Triceraptops Triceraptops Esse está se movendo Triceraptops Os meus favoritos Vamos para o próximo? Olha, que legal E aí, Lari, gostou? Estou amando Olha o patinho lá no começo Ah, tem um Triceraptops aqui também Olha, que maravilha Não vou poder ver A mamãe Triceraptops Que legal Isso aqui é o mamãe Isso aqui, olha Ai, que susto É uma mamãe É uma mamãe É uma mamãe, vamos? É um lixo Uau, olha só Até o lixo é um dinossauro É um bebe Tem muita gente com câmera aqui Meu Deus do céu Tem mosquito Olha, o dinossauro está até espantando os mucs Que tu com o rabo, olha Dá uma olhada Olha a minha bolsa Ficou ali Olha isso aqui, vai lá Ô, Tio, o olho desse Essa parte do dinossauro está rasgada Não, acho que ele tomou muito mal Ele deve... Mentira, mentira, mentira Mentira, mentira Mentira Oh, meu Deus, ele está com medo Está com medo O que foi, Lari? Eu estou tentando olhar aqui Pteranodon Pteranodon Esse é famoso, hein? Do parque dos dinossauros Olha o dilofossauro Dilofossauro É uma guelha Eles fazem isso para assustar as presas É como se ele fosse um teste É o quê? É como se ele fosse um teste Tem uns dinossaurinhos hoje Que eles fazem isso ainda Uns lagartos Que eles têm esse negócio Ah, eu sei Bora, Bill Bora, Bill Bora, Bill Bora, Bill O alossauro E esse dinossauro aqui E esse aqui Olha que legal, meu Parece 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 Não, vamos embora Vamos embora Alê está com medo Boa tarde, pessoal E agora Esse negócio de ossos Bem legal Pai Oi Vem cá, para uma coisa O quê? A minha dobi Não Vai parecer uma realista Legal, né? Uhum Muito legal isso aqui, hein? Pai Muito legal, né, Mar? Muito É verdade Pai, estou no passeio Tá gostando, Lê? A Lê está com medo Oi Tá gostando, Lari? Tô E olha só O pessoal desse do filme Nossa Nossa, que legal Tem bastante mosquito Bora continuar O percurso É? Cadê esse aqui? Oi E a mãe É a mamãe É a mamãe Estegossauro É? Nossa, deixa eu ver Ai, que bonitinho Oi Mamãe Oi É? Olha a mamãe dele Que legal Que legal, né? É, muito legal Nossa, que lindo A mamãe está aqui E o bebê está ali Olha o rabo dela Espantando os mosquitos Outro bebê Outro bebê, Lê? Você viu, Lê? Que lindo Espinhosauro Espinhosauro Eita Está a hora Olha aqui essa ponte Que legal Vamos tirar uma foto nela? Sim Ai, se mexe também Quase todos se mexem, né? Já pegou o lanchinho da tarde A Letícia Puxa Sério? Que esse daqui É do lanchinho dele? É o lanchinho da tarde dele Ali, ó Está garantido o café da tarde E esse daqui? Que bonito Tentando fazer uma foto aqui Isso, vai Eu assisto também Com elas Gente, olha que legal Eles estão nascendo Que lindo Olha aqui a maternidade Dos dinossauros Esses são RNs RNs E aqueles ali é o que? RND Ali, ó É o útero da mamãe Ali está fazendo Como é que chama? Quando olha na barriga? Isso É o que é só Ultrassol Olha isso daqui Que legal Aqui é legal Para tirar foto Continuando o passeiozinho Aqui agora Depois que a gente saiu Da maternidade Ai, que legal A maternidade dos dinossaurinhos Onde eles nascem Ali, o laboratório Eita, que ovão ali Olha o tamanho Olha, imagina o tamanho Desse dinossauro aqui Meu Deus É um parquinho de ossos Que legal É um ovo Você viu, né? Que ovo grandão Deve ter alguma coisa aí Para tirar foto Ah, que da hora Onde vocês Bando de dinossauros Está pedindo Não tem nem dinossauro, né? Olha Abriu daquele jeito O ovo ali Então fecha o ovo? É Então assim Que abre e fecha Tem ovo Estamos chegando No fim do percurso, hein? Anquilosano Eita, que susto Será que ele sai? Ah, devia sair Mas não está funcionando É Que medo Bem assustador, né? Está doido Esse Que pena Que não está saindo Aqui o esqueleto É da hora Olha, Neki Que legal Para fazer As atividades Vamos achar os ossos aqui, ó Isso Vem achar, Ale Vai sujar os pezinhos Eu achei um É arqueólogos? Arqueólogos Olha que legal Agora a gente vai No outro brinquedinho ali Né, meninas? Que elas cansaram De ser arqueólogas Principalmente Ficou uma petuca Colocando areia No lugar Onde eu já acabei Esse é o O rabo do dinossauro Olha que legal ali Esse banquinho De dinossauro Gostei Fim do percurso Gostaram, meninas? Sim Gostou, Ale? Bom, é isso, pessoal Foi super legal Agora vamos ver as fotos ali Quanto que vai ficar Gente Foi muito Legal Ali a gente Tem que ver um monte de dinossauros Também esse daqui, ó É? E você, Lê? O que você achou? Foi Lê? Foi muito legal? Foi Foi legal Foi? Que bom O pescoço do bicho É tão grande Que rapaz É? Tchau Tchau Se você gostou do vídeo Dá aquele like E se você não é inscrito Seja bem-vindo Até a próxima Tchau Lari Tem dinossauros de verdade Atrás de você Olha ele na árvore Só levanta um pouco É isso aí Mamãe Vai dinossauros Olha ele na árvore Pelo amor de Deus É um lagarto Vem cá Tá longe Vai, Lê Ele tá na vista Os gatos Os lacários Sim